Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou o Anderson Dick, sou fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras. E hoje, na verdade, Jet Ski. Hoje é um episódio que é tudo que dá no Jet Ski. Vocês vão acompanhar a missão que a gente está preparando para botar esse Jet Ski na pista, no lago de arrancada ou na competição. Eu falei para vocês no início que eu ia fazer mais de brincadeira, acabei me emocionando já. Como eu brinco com os outros, não te emociona, mas eu me emocionei e gostei muito da brincadeira. E hoje vocês vão acompanhar o que a gente está preparando nesse Jet Ski para poder levar ele para a pista. E olha, é um negócio muito mais sério do que eu imaginava. Tem muito detalhe, muita coisa impressionante, muita coisa que é muito parecida com o carro. Muita gente que, às vezes, não acompanha, de repente, a saga inteira do Jet Ski. Sugiro olhar, sugiro entender, porque vocês vão ver quanta coisa é similar e até, muitas vezes, muito próxima, igual a carro. Porque o motor é um motor muito parecido, é um quatro cilindros, que tudo que dá de pressão, né? No caso, a gente está fazendo compound turbo com supercharger, tem FT, tem FT injector, todos os sensores, tudo igual aos carros. Então, tudo que a gente aplica de tecnologia nos carros, na verdade, aplica aqui, só que de uma forma um pouco diferente. E aí tem, claro, as coisas de tração e como é que melhorar a tração dele, digamos assim, obviamente é no casco e no hidrojato. Vocês já viram alguns episódios aí como é que eu fiz um pouco disso, mas hoje vai ser um episódio bem detalhado. Eu vou mostrar tudo que a gente está fazendo para botar ele para a pista, para poder andar e com todos os upgrades que a gente precisava, inclusive, no casco dele agora. Hoje, então, acompanha aí, porque tem muita peça nova, muita coisa nova, um trabalhão. Vocês vão curtir esse episódio. Bota na TV aí, pão de queijo, chimarrão aí, vamos assistir. Então agora, voltando aqui, algumas semanas atrás, eu vou gravar isso aqui porque isso vai sair no futuro. Vocês viram no episódio passado, né, do Jet Ski, que a gente foi para o lago, andou àquela velocidade. E a gente acha que andou mais de 100 milhas por hora, mas teve alguns fatores ali que a gente não conseguiu ler o GPS direito. Todos os negócios estavam medindo muito abaixo, por 30, 40 milhas abaixo. Só que aconteceu um problema que eu não, na hora eu não percebi, não dei bola, mas o Jet Ski começou a fazer uma marcha lenta muito baixa. E ficou difícil de pegar, difícil de pegar, e eu achando que era alguma coisa de bateria fraca. Porque o que acontece? A bateria que tinha no Jet, vocês estão vendo tudo desmontado. A bateria que tem no Jet é essa aqui, olha. Ela é uma bateria super boa, 900 amperes de cranking, ela é de lítio, só que ela não consegue carregar o suficiente com o motor quando a bomba de combustível do Jet liga, que é uma bomba muito forte, uma bomba que consome 26 amperes, mais ou menos, e o sistema elétrico do Jet não consegue. Então ela caía de 13 volts e pouco, 14 para 12, 12, 13, toda vez que eu andava, dava pau, ela descarregava mais um pouco. Então eu achei que era bateria fraca, aí beleza, voltei com o Jet para casa e tal, editamos o vídeo, saí no tono e no domingo eu me cliquei no negócio e falei, cara, mas tinha alguma coisa estranha no Jet, disse que não estava funcionando, partindo bem, aí comecei a investigar, comecei a investigar, e eu falei com algumas pessoas que mexem bastante com o Jet, a primeira coisa que o cara falou, ah, o Jet está lento, está difícil, está difícil, então tá. Então correu a chaveta da roda fônica atrás, que na verdade é o estator, que é justamente o charger ali, como se fosse o alternador, corre aquela chaveta, que é muito fraquinha, na ponta do Vira, até vou mostrar as fotos aqui, que eu tenho umas chavetas escorridas, talvez eu vou mostrar a foto do próprio motor aberto. E aí a gente viu, e aí o ponto mudou, e aí na verdade numa das passadas, era para estar 15 graus de ponto, numa das passadas eu fui olhar pelo ângulo de fase da posição do comando, era sempre 421 graus no meu motor, e aí eu fui descobrir que numa das passadas ele baixou de 421 para 418, na outra baixou para 414, e na outra baixou para 410. A última passada que eu dei, aquela forte, estava com 12 graus a mais de ponto, porque a roda fônica correu, e não tem como saber a referência, porque é para a roda fônica, e ele adiantou 12 graus de ponto o motor, e por isso que, ele até não estragou, por isso, eu fui aqui no outro dia, cheguei no domingo, botei um mapa que eu mudei a referência para uma referência, teoricamente a nova, do alinhamento da fônica, e ele bateu aqui no normal, bonitinho, só que justamente precisava tirar o motor inteiro, e aí o que eu resolvi fazer é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Está tudo fora, toda chicote, chicote fora, motor fora, não sei se dá para ver aqui, motor fora, limpinho o casco, aproveitamos o intervalo agora, a gente pensou, vamos tirar o motor, vamos tirar tudo, tá? E aí o que eu vou fazer, está tudo, as peças aqui, a turbina, inclusive estava meio que vazando um pouco aqui, tenho que investigar isso aqui, o escapamento de alumínio, onde é que fica a sonda, onde é que entra a água de volta, onde é que fica a wastegate eletrônica, e inclusive umas coisas meio mal feitas aqui, porque a gente fez na pressa, agora vamos refazer isso aqui. Tirei pressurização, olha, esse tubo aqui, que é o tubo que alguns me perguntam, aqui que ele sai do escape, o escapamento esse aqui é original, a gente tem uma flange aqui que é para ler os EGT, que aí eu consigo ler os EGT sem precisar furar o original, é só uma flange que sapinho que fez isso aqui, e aqui é o escapamento original, e aqui ele conecta nessa peça aqui, e essa aqui é parede dupla, vocês estão vendo? A água entra aqui, e fica com um enjaulado de água aqui, e a água sai aqui e vai para depois da turbina, isso aqui quem fez foi o Bretas, toda essa fabricação aqui, a missão, muito bom trabalho, essa peça que nunca incomodou aqui, é uma peça que sofre um esforço gigante, ó, enxerguente eletrônica, turbina, tudo, e a... só que agora o que que eu vou fazer? Nós vamos pegar os chicotes, ó, deixa eu pegar, apresentar esse cara aqui para vocês, ó, oficialmente agora, Denis, né, brasileiro aí, entrou na encrenca agora de verdade, né? Estamos na encrenca junto aí agora. Denis acabou de vir do Brasil, morava no Rio, né? Rio de Janeiro, olha lá, aquele calor vim tentando um pouco mais aqui também. O Denis a partir de agora é o nosso mais novo funcionário aí, vai estar envolvido nas encrencas aí, vocês vão vê-lo bastante aí, carregando coisa. Valeu, gente. Valeu. E aí a gente está... e a primeira coisa que a gente fez foi a seguinte, ó, esse aqui era o chicote, o chicote do jet, ó, aqui onde é que conecta no painel lá na frente, ó, e a gente começou a limpar ele e tirar um monte de conector assim, ó, que não tinha razão, ó, na verdade, no meu entendimento, né? Isso aqui é só para juntar fios, ó, é só para fazer um splice, que eles chamam, né, que é emendar fios. A gente começou a limpar o chicote, ó, esse chicote aqui foi um chicote que não era um plug and play, porque antes disso a gente adaptou, então está tudo nas suas posições originais aqui, ó, a gente vai começar a remover, tudo isso aqui de fio não está usando, ó, que são coisas assim que o mapa original não usa, tem um monte de coisinhas que não estão ligadas ou que eram só da injeção original que a gente não liga, e o que está ligado na FuelTech está aqui, ó, a gente vai fazer umas ligações mais finais, vai reduzir, vai, aqui os injetores já tinham um plug diferente, aqui o das bobinas, vai encapar eles bonitinho para deixar um acabamento bem legal, ó, e esse, ó, esse acabamento que tem aqui é muito feio, né, esse conduíte de, sei lá, de instalação elétrica, esse aqui, ó, a gente usava, esse ano passado, mas isso aqui tudo a gente tirou, ó, mas isso aqui eu vou te dizer, é peso, hein, aqui é um módulo de fusível do original, e a gente vai botar isso aqui também num lugar mais fácil de acessar, porque antes ele estava num lugar muito escondido, estava lugar aqui assim, que eu tinha que queimar a mão para enfiar a mão ali para dentro, a gente vai botar num lugar mais próximo, e esse aqui é o resto do chicote, ó, então, aqui também foi uma coisa que a gente foi testando, adaptando, tem o DPD da, o DPD da Westgate eletrônica, esse aqui é um módulo tipo de potência que faz o acionamento da Westgate eletrônica ficar forte, e o que a gente vai fazer agora é o seguinte, vai botar um DPD desses para tocar a borboleta eletrônica, e uma coisa que aconteceu foi que, eu não sei se eu falei, eu falei não, eu falei no episódio passado, né, mas quando, quando, com 3kg de pressão, tudo bonito, quando começou a botar 3kg, 3.3kg, 3.5kg, 3.8kg, começou a fechar a borboleta eletrônica com fluxo, o mesmo problema que o João Barion na Fórmula Drift, que nos Estados Unidos teve por muito tempo, e para o João Barion ele aumentou para 16V, de 14V ou de 12V, para 16V se foi suficiente, só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou, depois eu vou explicar o decorrer do episódio, mas eu vou botar um conversor DC-DC que chama de 12V para 24V só para o DPD e só para a borboleta eletrônica, e aí eu vou aumentar a corrente dela, tipo, duas vezes pelo menos, e aí eu acho que vai ficar aberto, porque a maioria desses jets, quando eles fazem muito forte assim, acima de 3kg de pressão, eles botam borboleta a cabo, e eu pessoalmente sou contra, eu prefiro o controle da borboleta eletrônica, então eu prefiro deixar a borboleta eletrônica e fazer algum recurso eletrônico para justamente mostrar que dá para fazer ela funcionar, até porque tem vários controles com borboleta eletrônica, que dá para fazer, por exemplo, controle de largada, coisas assim, bacanas, sabe? Então, até, vou mostrar para vocês uma coisa aqui, eu estou, eu testei hoje um controle de uma forma diferente de arrancada, que é o seguinte, vocês estão vendo o outro jet aqui, esse aqui está funcionando, esse bucket aqui, que é o bucket da ré, é o que, quando ele baixa na metade, ó, a água entra aqui por ele e vai para os lados aqui, ó, e ele fica em ré, tá? Então ele fica parado assim, porque a água é tipo um reverso de um avião, né? A água vai para o lado, e quando tu quer ir de ré mesmo, esse é um neutro, né? Ele fica parado, e quando tu quer de ré, ele baixa mais um pouco, e aí quando ele baixa mais um pouco, o fluxo da água vai para lá, e ele empurra o jet ski para trás, então tu consegue dar ré, só que é a jogada seguinte, quando tu vai dar uma arrancada parada, se é um jet ski turbo, tu não consegue encher a turbina no two-step, porque ele gira... Ô, Arconda, vem cá um pouquinho, me dá uma Arconda aí, nosso fiel escudeiro, me dá uma ajuda aqui que eu quero funcionar, ele precisa de um cameraman, dois segundos, tá? Então eu estou mostrando aqui como é que é o sistema da ré, eletrônica, né? Ah, sim. Filma aqui que me mostra eu também, o que a gente fez agora? Ele fez uma função que no two-step, que no two-step ele vai baixar para neutro, e aí ele pode subir o giro, porque ele não vai andar para a frente, ele não vai correr o carro, porque não tem embreagem, né? Sim. E aí o que que eu fiz com isso? A gente fez uma função que comanda... Quando a gente fez uma função que comanda, neutro, porque se tu passar de 1.500 RPM, não, 2.000 RPM ele já sai andando, assim eu acho que pode dar um two-step uns 3.000, 4.000 talvez... Um pouco mais alto, é. Ele vai conseguir, vai empurrar o jato para baixo, para os lados, e ele não vai empurrar para frente, e aí dá para sair cheio já no two-step, porque os jet ski de arrancada mesmo, eles na verdade, eles têm que ser quase na lenta assim, e aí os turbo não enchem. Na verdade, o que que deveria fazer aqui é tentar ver quanto que vai aguentar esse kick de plástico, né? Mas aí eu estou esperto, já comprei dois deles novos, custa 24 dólares cada um, então a minha ideia é quebrar um. Aham, ver quanto que precisa para quebrar. Vamos botar na água e vamos ver quanto precisa para quebrar. Ah, 2.000 RPM no meu lá quebrou, nesse aqui, ou 3.000, 4.000, vamos ver quanto é que quebrou. Aí a gente pode ver se é suficiente, se não for suficiente talvez vamos fazer um de metal, alguma coisa assim que seja forte para isso, sabe? Exatamente, que legal. Obrigado. Então tá, tá andando aí? Tá, estamos indo. Tá bom. E aí então com essa função a gente desenvolveu agora, vai sair na 5.20, não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas vocês vão ver. Na 5.20 a gente vai mostrar como é que então dá para apertar o two-step e deixar em neutro, vamos descobrir isso aí, vai fazer ajuda para alguém aí. E essas coisas a gente vai descobrindo, vai desenvolvendo. Então essa ideia de largada, por exemplo, e essa ideia do DPD usar, por exemplo, mais tensão é uma alternativa, sabe? Então, agora o que a gente vai fazer aí? Outras coisas que eu vou mexer aqui, ó. Eu tinha sempre a ECU aqui em cima, né? Eu vou tirá-la agora e vou botar no lugar do painel original, porque esse painel ele é relativamente pequeno e não tem muita informação. E aqui eu não consigo enxergá-la direito quando eu estou acelerando, então ali eu vou conseguir ver melhor a FuelTech. Então eu vou tirar ela, o Henrique da Replace Parts está fazendo um painel novo. Vou ver se eu trago ele já junto para eu botar FT600. Com isso a gente vai também dar uma limpada aqui de peso. E tem mais surpresas assim que eu estou indo buscar no Brasil, para ver se eu consigo trazer para ele aqui. Então agora, na verdade, nos próximos dias... Ah, o motor já foi para o Brad Brand, que é o cara que faz o motor para mim. O Brian Kirchberg já deu as dicas lá de como é que fazer o pino daquilo ali. E agora então eu vou para o Brasil, na verdade eu vou ficar 10 dias no Brasil e vamos ver o que eles vão aprontar, o que vai estar de pronto aqui. Se o motor já vai estar de volta quando eu voltar do Brasil, para a gente fazer a pré-montagem. Detalhe também, eu tenho uma admissão nova, que eu vou mostrar daqui a pouco no decorrer do episódio, vocês vão ver. E a gente vai mudar o lugar do intercooler então. Então vamos fazer tudo isso fora. E nesse episódio eu também vou mandar o jet ski lá para o Brian Kirchberg para ele fazer o casco ali. Que é exatamente o desenho embaixo, aquele que a gente estava esperando. Precisava tirar o motor para fazer isso, como a gente tirou o motor para arrumar, nada melhor do que mandar o casco para ele. Mas no decorrer do episódio vocês vão acompanhando. Só queria mostrar isso aqui antes de eu ir para o Brasil, porque eu sei que eles vão dar uma pegadona aqui agora. E quando eu voltar daqui a 10 dias, daqui a alguns minutos vocês vão ver como é que está o progresso do jet aí. E vamos acompanhar a saga agora da arrancada e de velocidade aí, os recordes aí. Assistam então agora umas cenas aí do pessoal trabalhando, vou pedir para eles gravarem aqui. Vocês vão acompanhar um pouquinho, eu também vou assistir depois. Agora olha, estou voltando nesse episódio porque eu tinha que mostrar essa peça aqui, essa obra de arte. Antes de ela estar no motor, vocês vão ver daqui a pouco no motor. E a única coisa é que nem vão ver no jet, quando vier fora do jet só vão ver essa parte aqui. Mas isso aqui, depois eu vou pegar um cárter para vocês original e vou mostrar a cagada que a Yamaha fez nos cárter desses jets. E eu não entendo como é que eles não corrigiram isso aí ao longo de 15 anos que esse motor 1800 existe. Mas basicamente a Yamaha tem um cárter, o pescador, ele vem reto para trás. Eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. Ele vem reto para trás e aquele tubo é aberto para trás. Então se a água, se o óleo cair quando a gente acelerar, ele preenche aquilo ali, ele preenche. Se desacelerar, o óleo vai para frente e não tem entrada nenhuma pelos lados aqui. E aí o óleo não esvazia esse lugar dentro, ele fica seco e cavita. E na lenta ele chega a cavitar, é inacreditável. E aí nossos amigos aí do Indutec no Brasil, o Cristiano lá, um cara inteligente pra caramba. Tem muita experiência com cárteres de competição. E aí a gente projetou esse cárter aqui, olha. Ele basicamente, o que ele tem de diferença além de ser bonito pra caramba, né? Ele é meia polegada mais profundo, pra aproveitar um pouquinho melhor o espaço. Então a gente consegue botar um pouquinho mais de óleo por causa disso. E a outra coisa é que o cárter original tem dois rebaixos aqui, olha. E esses rebaixos são feitos por causa de duas borrachas que tem no casco ali, né? E aquelas borrachas que tem só pra ressonância, né? Pra tirar a ressonância do casco, né? Mas a maioria dos casos tira aquilo lá igual. Então a gente conseguiu, vamos fazer uma versão que tenha mais volume de óleo Utilizando esse espaço ali. Mas a grande sacada tá isso aqui, olha. O pescador dele é um pescador, pra quem conhece motor comum aí, né? É um pescador de AP, qualquer coisa assim. Um V8 e tudo assim, né? Que é pra baixo. É isso aí. Tá rindo aí. Qualquer pescador é assim, né? E aí ele pesca pra baixo, então ele já vai ganhar alguns centímetros pescando mais embaixo. Você vê, né? Vai acumular o óleo no V, né? Sim, aí o óleo desce aqui assim. E o que a gente fez aqui? Aqui, olha. O óleo consegue entrar aqui. Então o óleo que caiu do virabrequim vai cair pra cá. E obviamente vai cair pra cá também, e por aqui também. Só que quando o jet tá acelerando, olha. Essas portinholas aqui, olha. Ela vai segurar fechado, o óleo não deixa sair assim. Então teoricamente se tivesse força G empurrando pro óleo vir pra cá, ela vai segurar o óleo e vai dificultar ele sair pra cá. Mas quando, digamos assim, a força G vem ao contrário, olha. O óleo pode entrar livremente pra cá. E aí ele tranca quando sai. Então tem isso na frente e isso atrás. Então ele vai teoricamente resolver pra aceleração e desaceleração. Então basicamente isso. É o pescador melhor. Os caminhos pro óleo vir pra dentro aqui. Mais volume de óleo. Ah, e um detalhe que eles gostaram, né? Pra trocar o óleo, né? Não é aquele saco. Que originalmente é uma bombinha que o cara bombeia da vareta. E aí fica a vareta, vamos dizer assim, vai entrar por aqui. Daqui a pouco tu tá só sugando aqui e fica um litro de óleo no fundo. Acaba que você tira o óleo, mas não tira a sujeira. A sujeira fica sempre dentro. Aí o que a gente vai fazer aqui? Vai deixar essa aqui fora e deixar uma mangueira pra cá. E aí consegue. Agora esse carter vai pro Brad, que tá desmontando o motor. Inclusive o Brad realmente confirmou que tinha corrido a chaveta, digamos assim, da roda fônica. E o motor em si, tudo zero. Bronzina perfeita, biela, todas as bronzinas bonitas, camisa, pistão, anel, comando, tudo certinho. Então realmente boas notícias, o motor não teve nenhum desgaste aí. Agora vamos despachar pra eles aqui, aí uns dias já tá aqui o motor. Tchau, tchau. Tchau. Olha, mais um passo aqui pro Jet Ski. A gente tá indo lá pra Flórida, olha que bacana essa rampa aqui, olha. E esse reboque aqui, olha, que vai três carros aqui em cima. Tá pronto pra ir? E aí, André? E aí, Anderson. Beleza? Tudo bem? Bom, então, senhor. Bom te ver. Tudo bom? Como é que é teu nome mesmo? Vitória. Vitória, tá bom. Esse cara aqui, pra quem sabe, é brasileiro, né? Quem acompanhou e trouxe e levou, na verdade, o Supra do Colton. É, eu trouxe uma vez o carro do Diego Iga, aí depois eu trouxe o Supra do Colton e eu levei embora os dois carros de Larissa. Os dois juntos, né? O Supra e o Celica. Fazemos um corrido japonês. Ah, esse sempre faz as missões. E aí eu te contactei aqui e ele vai resolver um transporte aqui, a gente vai fazer um transporte alternativo, né? Que é botar o reboque em cima do reboque. Ah, esse aí tá de boa, a gente já carregou o barco, esse aí tá levinho. Ah, sim, tá sem motor, tá sem nada, né? Não, tá de boa. Dá pra puxar, subiu pela corda ou veio na mão? É, a gente puxa com o guincho aqui e a gente coloca as madeiras pra apoiar. A gente sempre coloca uma camiseta ali pra proteger o trailer, né? Sim. E aí a gente vai puxando, o guincho tá bem de boa, esse guincho aguenta bastante peso, a gente já puxou um barco bem grande, né? É. E esse aí tá tranquilo. É, conta certinho o trailer no trailer. Ah, sim, ele tem o vão aqui pra não cair pra dentro, né? O único risco, vai amarrar a roda também no trailer? Vai, a gente amarrar ele todo aqui na frente pra ele não ficar pulando e ali a gente passa uma strap por cima daí. Sim, porque aqui ele se pular, aqui ele cai pra dentro. Tão levinho que é. Não, a gente tava com medo, a hora que eu olhei lá eu falei, será que vai entrar no cruz entre eles? Ah, sim. Porque tem uns trailer que é mais largo assim. O último caso eu botava o Jetski duplo, o trailer duplo, mas bom que não precisou. Tá de boa. Show. Show. Valeu, boa viagem. Obrigado. Valeu. Se quiser mostrar aí o conteúdo, pode ficar à vontade de abrir ali. Deixa eu mostrar ali então. Então o Jetski tá indo lá pra West Palm Beach, que é, onde é que é o Brian? Kishberger. Que faz, é o BK Build aquele, que é um dos caras que acabou interagindo bastante, né? Quem tá acompanhando os episódios aí do Jetski viu, sabe quem ele é. E tem muitos outros parceiros aí que estão também contribuindo, então é muito legal essa junção. Mas a ideia aqui, falei que bacana esse trailer, ele vem subindo aqui e aí consegue fazer a quinta roda. Aí tu consegue botar até carro até aqui em cima na verdade, né? Bem pra cima, né? Geralmente a gente coloca eles de ré pra não ter muito peso na quinta roda ali, e vai na altura de um semi. Não tem mais. Dá pra botar quatro? Chega a botar quatro? Um pequeno cabe. Um pequeno cabe, né? Um pequeno cabe, mas geralmente a gente coloca uns caminhonetes que daí paga mais, então a gente só mete caminhonetes. Sim, legal. Show. Se quiser mostrar aí a nossa trama aí pode abrir, fica à vontade. Ah é? Posso abrir mesmo? Pode. Olha aqui, ó. É meio bagunçado. Não, mas é, pô, a casa aqui, olha que legal. Botou um colchão mesmo aqui. Olha aí que bacana. Show, hein? E vocês viajam os Estados Unidos inteiros? Os Estados Unidos completos. É. E aí aonde estiver pagando melhor a gente sempre está indo. Que legal. Vocês moram aonde? Que estado que moram? A gente é de Tampa, a gente é na Flórida. E agora a gente praticamente não mora em lugar nenhum, né? Que a gente só viaja. Mas a gente quer, eu, meu sonho é mudar pro Oregon. Até o nome da companhia é Oregon, que é o estado. E aqui é calor demais, não estou contra esse calor. É, verdade. Boa sorte, olha aí, ó. Obrigado. E aqui, quem então precisar de transporte nos Estados Unidos, eu vou deixar os contatos aqui. Qual que é o melhor contato? Por onde? É, pode ser por Telecom e o Instagram também, gente. O Instagram é esse aqui, ó. Aqui tem o nosso canal que a gente viu na nossa lida aí. Pode entrar em contato com nós lá que a gente responde. É o Estamos Offline? Isso. Boa. Boa. Vamos acompanhar também. Show. Bom, obrigado. Bom trabalho aí. Valeu. Valeu. E quem precisar de serviço aí, o cara é de fé sempre. Essas missões aí é difícil de achar. Às vezes americano, especialmente brasileiro, né? O nosso padrão de organizar as coisas é um pouco mais criativo. E eles conseguem fazer umas missões bastante efetivas aí. Então valeu. Espero que chegue lá bem. Então o jet está indo para o Brian. Vai fazer o casco inteiro lá embaixo, né? Que é justamente a modificação que a gente precisava fazer para poder ter mais velocidade. Para pegar a entrada água. Já expliquei dezenas de vezes aí nos outros episódios. E ele está sem motor, sem tudo. E enquanto isso a gente está preparando aqui. O resto as pessoas vão acompanhar aí os próximos passos. É, meus amigos. Mais um dia vem sendo. Camiseta toda suada, cara deus pai. Estou toda pingando. André, então, nem se fala. E conseguimos, gente. Vocês bem abençoados dessas madeiras que já salvou nós com o barco. Agora com o jet ski. E agora a gente só vai largar o guincho. Graças a Deus o jet ski está, tipo, pelado, tá ligado? Não tem motor, não tem nada. Então a gente consegue ir empurrando até ali a casa do dono. Que o dono não, né? Ele vai fazer... O que que ele vai fazer, amor? Vai fazer tudo de fibra de vidro, né? Não sei. Ele vai mexer nos cascos dele, na base dele. É, vai mexer, tipo assim, na parte de fora, né? Que aí o motor está lá no Anderson. Aí vai pegar e colocar de volta. Mas está top. A gente vai entregar ali agora, ó. O André consegue ir empurrando de boa. E a gente vai colocar lá dentro da garagem dele. Vocês estão vendo aí toda a missão que a gente está fazendo do jet ski, né? E um dos problemas que a gente teve na outra etapa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na outra vez que eu testei, né? É que a borboleta eletrônica estava fechando com pressão de turbo, com bastante carga, né? Então... E a gente não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo com a borboleta, tá? Isso é um problema, na verdade, que acontece bem comum. Que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o log do jet ski quando estava andando aqui com... Que deu 10.400 RPM, por exemplo, ó. Só que... Só que... Eu vou botar aqui, ó. Olha só. A borboleta eletrônica, ó. Deixa eu tirar os canais daqui, ó. Aqui embaixo, ó. Em verde é a borboleta eletrônica, ó. Tá? E aqui em rosa é o acelerador, como se fosse o pedal, no caso é a mão, né? No jet ski. Aqui eu vou dar um zoom, ó. Então aqui, ó. Bem certinho, ó. Quando a borboleta eletrônica veio, ela começou a girar e dar pressão, ele foi lá... Pum! Começou a fechar e não tinha mais força, ó. E aí a gente foi ver a corrente, ó. A corrente estava aqui assim... 1A, esse tipo de coisa, ó. 1,2A, que a amarela diagnostica... Ela manda quantos amperes está indo. Só que aqui ela já começou a... A oscilar, olha só. Ele vinha pra cima e pra baixo. E o PWM, que é o quanto está acionando da borboleta, ó. Começou a subir aqui, ó. 80%. Chegou a dar aqui, ó. 100%, ó. 99,8% de PWM. E mesmo assim a corrente só ia até 2A, ó. E ele não passava mais disso. Aqui no final, quando tirou a mão do motor, que ela subiu para os 4A, ó. Tá vendo? E depois ela, tipo, controlou aquilo. E por exemplo aqui, ó. Eu dei uma acelerada, chegou em... Em 3,2A, que é o normal dela. Ela tem que chegar nos 4A, 5A praticamente. Só que aqui com carga ela não conseguia chegar, ó. E aí o que eu comecei a... Isso aí é uma coisa que acontece em vários carros. Inclusive com os LS. O João Barion sofreu com isso por muito tempo, tá? Quando... Só que o motor... E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A borboleta eletrônica, ó. Essa é a borboleta do jet. É a que estava no jet ali. Ela... Ela tem um motor, ó. Que faz ela, digamos, abrir eletronicamente isso aqui, né? Deixa eu abrir ela aqui, ó. Ó. Ela tem uma mola aqui dentro. Não sei se dá para ver. Que segura ela para... Volta ela para fechar, tá? Mas essa engrenagem aqui, ó. Quem toca é o motorzinho, ó. Que vai inserido aqui, ó. Nesse espaço, ó. E aqui tem uma outra engrenagem, ó. Que faz a diferença de relação, ó. Então... E aí esse motorzinho aqui, ó. Toca aquela engrenagem que faz uma redução que toca essa outra, né? Então ele fica praticamente acionando. E aí tem um sensor que... Não sei onde é que está o sensor aqui, praticamente. Que... Ah! Que lê a posição que está... Ah! Por aqui ele lê o sensor e a posição que está a borboleta, né? E aí o conector. Só que a diferença é a seguinte, ó. Esse motor aqui, ele é o motor DC. É o motor de escovas, né? Que chama. E ele tem duas escovinhas ali dentro, ó. Não sei se vai dar para ver. Que fazem contato elétrico com... Com o centro do motor. E esse centro... E aí esse contato elétrico muda de... Com... Para cada... Área dessa aqui. Ele cria um polo... Sul e norte, por exemplo. Que... Desalinha com os ímãs que estão aqui dentro. Se vocês olharem, tem dois ímãs aqui dentro. Polarizados, né? Então o motor ele vai fazer isso aí. O que que eu acho que estava acontecendo é o seguinte, ó. Essa aqui, ó. É a molinha. É uma... Chama... Torsion Spring. É uma mola de torção. Que ela segura o... Ela faz a escova ter uma pressãozinha. Em cima do... Do... Do contato, tá? E eu acho que... Essa mola estava... Estava vibrando com a vibração do motor. Que esses motores vibram. Ainda mais pelo RPM e tudo. E ela entrar numa ressonância que ela perdia a força. Quando ela perdia a força... A... 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 A mola ali... O contato ali, a escova, perdia contato com aquilo ali. E abria o contato. Por isso que a corrente baixava dos 4 amperes. Para 1 amperes e pouco, 2 amperes. Porque ele estava tipo... Vibrando isso aqui tanto. Que... Que baixava a corrente. O que que eu fiz, ó. Eu achei uma mola, ó. Que tem o arame com o dobro da espessura. Esse aqui é .015 de polegada. E esse aqui é .030. É o dobro da espessura. E também é inox tudo. Então... E aí eu fiz as dobras aqui. Vocês podem ver as minhas habilidades como... Como... É... Fabricador aqui de arames, ó. E aí eu fiz as dobras e substituí o arame. Que faça ali. Quando eu mudei um deles e o outro não. Ele chegou a empurrar para o lado... Uma escova e a outra ficou totalmente recuada. Ou seja, tem bem mais pressão agora para fazer contato lá. Então... O que que eu vou fazer agora? A gente vai montar de volta esse motor aqui elétrico. Botar ali. E vamos ver se sem... Só isso aqui. Já vai resolver. Porque o que eu... Meu palpite é que é um mau contato nas escovas. E é uma ressonância da mola. Se não resolver... Eu tenho uma alternativa de botar um DPD. Que é um driver da FuelTech. Mesmo que a gente use para borboleta eletrônica... Para wastegate eletrônica. Só que alimentar ele em vez de com 12V. Alimentar ele com 16V ou com 19V. Até 24V. E aí vai... Obviamente vai forçar mais corrente. Mas se for um mau contato... Meio que não resolve, entendeu? Então eu teria que resolver isso aqui. Essas são as alternativas para manter a borboleta aberta. Porque realmente a última coisa que eu quero fazer... É botar uma borboleta mecânica nesse jet. A borboleta eletrônica tem muito mais vantagens. Eu consigo fazer várias curvas. Controle de tração. Inúmeras vantagens com relação a borboleta mecânica. Que isso aqui na verdade se resolver também vai... Vai se aplicar a vários outros carros que tem esse problema. Especialmente os LS com mil e poucos cavalos. Aí a gente já viu vários fechando assim. Então... Uma coisa de um estudo aí. Um desenvolvimento que estou curtindo fazer também. Vamos lá. Seguimos. Daqui a pouco vocês vão ver como é que está ficando o jet aí. Já está chegando aqui. Eu estou alguns dias esperando aí. O casco voltar da Flórida. E também o motor voltar do Brad. Daqui a pouco a gente bota eles juntos aí. E aí Um... 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 no meio do oeste. Eu tenho o exacto mesmo, mas para o trotter aqui, se você quiser. Você pode pular esse aqui, não é? Não. É diferente. Sim, está perto. Oh, pode ser perto do lado da frente, eu tenho você. E isso custa o tamanho do trotter? Isso é o que eu tenho. Mas você sabe que tem o 68mm? Oh, olha isso na frente, olha esse carbono. Sim. Isso é legal. Isso é legal. E então estamos fazendo o intercooler na frente. Sim, sim. Muitos caras fazem isso, colocam eles na frente. Eu acho que eu retornei o seu, certo? Uma vez. Eu não acho que sim. Você? Porque nós tentamos encontrar aqui, e temos outro aqui. Eu acho que você pode ter. Porque eu trouxe você um, e você já tinha esse outro feito. Sim. Eu acho que você tem. Sim, eu acho que você tem. Sim. E, você sabe, eu tenho esses, e eu tenho esses, e eu trouxe eles para a regular size. Você sabe, esse é meu... Ah, não é? Sim, o seu injetor não vai ter esse aqui. Ok. Eu tenho um, e eu tenho um, e eu tenho um, e eu tenho um, e eu vou fazer o outro né. Ok. Para sempre. Ok, eu tenho um, e eu já tinha um, e eu já já tinha um, e eu já fiz um e eu já saíu. E eu já fiz um, e eu já fiz um e já fiz um e já fiz um. E eu fiz um tudo isso, e eu fiz um. Fiso. Ok. Sim, esse é o mesmo que o Supertower. O que é isso? Esse é o Camelho ou esse é o que eu comprei? Não, ele comprou ele. Sim, eu comprei outro que mudou na minha parte também. Quem é Fizzle? Você conhece ele antes? Outra Miami ou em Florida? Sim, em São Paulo. Eles são muito profissionais. E como... O que é isso? Eu não sei, estamos tentando pensar nisso. Vai estar no top do canto ou no front do canto? Eu entendi. Provavelmente no front do canto, eu diria. Eu não sei, provavelmente não é longo pra fazer isso. Mas você vai ter que ver. Eu não sei. É isso. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? É o que está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Tem duas bocas... Você pode usar isso para o primeiro start, os par-clux? Então eles usam as fábricas, ou eles usam as fábricas ou as fábricas as fábricas? Uh, boa pergunta. Eu acho que há uma fábrica de fábrica de fábricas dentro de mim. Eu vi em algum lugar. Eu tenho outro instante, talvez. Eu lembro que eu vi um instante com o robô de fábricas dentro de mim. Eu achei que era o outro instante, mas eu não sei se o outro instante. Eu tenho um instante em cima. Eu tenho um instante em cima, se você quiser. Isso é bom. Você tem um instante? Tem um instante de fábricas dentro de cada um. R$2100,00. R$2100,00. Mas aí tem um instante. Isso não é ruim, não é? Com aquele pequeno alímino de fábricas. Eu tenho um novo instante. Você tem um instante em cima? Um instante em cima? Aqui. Aqui. Isso parece que se derrubou com a estrada quando saiu. Agora chegou aqui o Brad. Veio trazer o motor. Ele já estava explicando. Vocês devem ter visto algumas cenas aí. Ou vão ver agora as cenas. Vamos ver como é que fica melhor na edição. Mas está aqui o motor montado. Já está com o carter billet. Basicamente ele abriu todo o motor. Testou a compressão. O pior silente é 7%. Segundo ele é muito bom. Para aplicação assim. O motor estava tudo bonitinho. Trocou bronzina. Trocou a embreagem. Essa aqui é a embreagem que vai no supercharger. Ela deixa só girar para um lado. É um rolamento diferencional. Esse aqui era o que estava nele. Ele estava bom. Não estava estragado. Mas ele trocou já para garantir. E trouxe alguns para a gente estudar. Aqui o carter que a gente estava olhando. Estava explicando. Até ele tem. Ele suga em baixo. Mas ele pega em uma zona que logo ele cavita aqui. Então vamos ver com aquele óleo lá. Esse aqui entrava 5,25 litros de óleo. Vamos ver quanto vai entrar ali para dar no nível da vareta. É importante medir isso aí bem. Saber bem direitinho. E o supercharger não chegou a desmontar para ver. Vamos depois desmontar para conferir. Comecei a outra hora. E tudo novinho agora. Motor em dia. Arrumou a peça. A peça que foi estragada é essa aqui. Isso aqui vai na ponta do... Isso aqui é como se fosse a roda fônica. Aquele 4 mais 1. 1, 2, 3, 4 mais 1. E essa chaveta aqui dentro correu. E ele chegou a estragar essa peça aqui também. E aí ele pinou ali dentro. Basicamente esse foi o problema. Realmente ele foi girando, foi girando, foi girando. Porque comeu a chaveta. Agora ele fez um furo assim. Botou um pino a mais ali. Que nem nos LS mesmo. É isso aí. E os esticadores aqui ele falou que estava meio... Umas giradinhas de 10 a 11 mil. Não é tão fácil. Deu uma escorregadinha. É, ele até desencaixou assim. Ele acho que... Mas... Não é muito. É, não está ruim assim. Mas não custou trocar, né? Troca então. Já que está tudo desmontado. Sim, tirou, testou. Pressurizou. Sim, ele teve que tirar tudo, virar brequim, tudo também, né? Ele pressurizou o cabeçote, pressurizou tudo. Então teoricamente está muito bonito. Ah, e por falar em cabeçote, o Stumpf acabou o cabeçote. O outro aqui para cá. Está pronto. Só que ele vai trazer na etapa do Hidrodrax. Até vou fazer o seguinte. Ele fez um videozinho bem legal. Mostrando lá o que ele fez os cabeçotes comparativos. É um absurdo. Chega a dar vergonha nos motores de carro assim. Tamanho do duto. Bota o vídeo aí para vocês verem o trabalho lá do Stumpf. Que bacana aí. Pessoal, sou o Jorge Stumpf Junior aqui da Stumpf Cabeçote. E estão invadindo o canal aqui do Anderson. Para falar dessa novidade aqui. Que é o cabeçote novo para o jet dele. Que já está um canhão. Já está muito forte. Porém agora a gente fez todo o desenvolvimento de dutos. Câmara de combustão. Quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez. Usinagem CNC. A gente fez todos os cabeçotes na CNC de cinco eixos. O nosso CNC que a gente tem aqui. Então mostra aqui Bruno. Como é que ficou toda a parte dos dutos. Então a gente tem um original aqui do lado. Já vou mostrar também para vocês. Duto de admissão. Ele já é bem grande. A entrada aqui. A porta do duto. Já é bem grande. A gente pode até ver pelo original aqui. Só que lá dentro. Essa parte aqui da circunferência da entrada do duto. Já é original. Já é grande. Mas a gente conseguiu extrair bastante resultado na região aqui da sede. Então aqui a gente trabalhou muito na câmara de combustão. A gente pode perceber. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vou colocar os dois de pé aqui. Aqui. A gente pode perceber que a saída da sede assim mesmo original. Ele tem umas rebarbas aqui bem grosseiras. E a gente retirou essas rebarbas. Deixamos as válvulas com um fluxo muito mais fluido. Já logo na saída. Ajustamos os desenhos de sede. Diâmetro de internos de sede. Também toda a questão de molas especiais para a pressão de turbo que agora está sendo utilizada. Pratos especiais. As válvulas. O Anderson. A gente colocou essa original mesmo. Mas o Anderson vai montar as válvulas dele. Que ele tem um kit especial com válvula de inox. Então ele só vai desmontar que tem lá. E vai colocar nesse cabeçote aqui. Vai só conferir se está a vedação perfeita. Mas a princípio tudo certo. E mola a gente mexeu. O comando ele também tem lá. Então o cabeçote ficou todo pronto. A parte de desenvolvimento. E aqui a gente pode. Vai deixar para vocês o gráfico. Do antes e depois. De como que ficou o fluxo desse cabeçote. Quanto a gente conseguiu melhorar de fluxo. Tanto na admissão. Quanto no escape. Lembrando que é um cabeçote que já é muito bom originalmente. O motor já gera bastante potência. Tem uma cilindrada legal. O tamanho de pistão bacana também. E melhorou muito. Ficou bem legal o resultado. Agora a gente está ansioso de ver o Anderson montar esse cabeçote aqui no jet dele. E ver quantas milhas a mais. A gente acaba não conseguindo medir potência e tudo. Ele vai poder ver pela injeção. Quanto mais de combustível o motor vai aceitar. E quantas milhas a mais ele vai conseguir alcançar. Com esse cabeçote aqui. A gente está na expectativa que dê um resultado bem legal. Para a gente poder estar atendendo cada vez mais. Nesse tipo de mercado aqui. Que é o mercado náutico também. Então. Agora fiquem com mais um pouco do vídeo do ano. Eu sei que está bem bacana. Viram aí. Legal né. Agora é o seguinte. Vamos então dar uma montada no mockup aqui. Para ver qual que é. E aí. Para você saber. Uma coisa aqui. Fez essa. Na admissão. Esses furos aqui estão uns 6mm. Aqui ele abriu só dois para oito. Mas dá para usar só dois para o uso agora. Depois vai ter que abrir. E vai ter que abrir a flauta também. Então já tem que mapear tudo o que precisa fazer. Essas juntinhas. Tem que ver se tem. Se a gente tem. Veio com os furinhos. Tem que olhar na minha mesa. Talvez a outra admissão. Eu lembro que tinha uma sacolinha numa admissão. Não lembro se era essa ou outra. Eu não lembro se eu mandei para ele ou não. Até eu nem mostrei. Eu acho que a admissão. Aqui ó. Essa admissão aqui é da TTR. É lá do Oriente Médio. Uma empresa. Até quem trabalha na empresa lá são brasileiros aí. É o Bruno, o Felipe, o Flávio, o Guilherme, o Velasco. Também parte lá do time. E os caras fabricam essa admissão lá no Oriente Médio. Para a Jetski. E ela tem. Deixa eu mostrar aqui ó. Eu preciso de uma luz. Ok. Você vai fazer depois. Então. E essa admissão a diferença é que ela é virada para frente. Então a outra estava para baixo né. Essa aqui já vai ser. Para frente ó. Então. Vamos botar essa admissão para frente. E ela é. A outra estava muito difícil. Tipo. Botar aquele intercooler. O intercooler era meio pequeno também. E aí o que a gente está fazendo aqui ó. Trocando intercooler ó. Fiz o baita. O cara que faz os intercoolers aqui nos Estados Unidos. Ele se intercooler para ficar tipo aqui na frente. Algum lugar. Por aqui. E vai. E aí já vem com a pressurização tudo. Prontinho aqui ó. Ah. Eu acho que isso aqui ele fez para soldar. No supercharger. Eles gostam de soldar essas coisas ó. Hum. Eu não gosto muito mais. Tá? Deus quis assim. É? Melhor soldar então. Melhor soldar. Então tá. Vamos fazer um mockup aqui. Vamos montar aí. Tomara. Vai ficar legal. Ó. Agora já temos. Já colocamos um motor aqui mais desmontado no mockup. O Denis aí fez a pré montagem. Zão lá. Boneca. É a primeira vez que tu bota a mão. Não. Tu tirou ele né? Eu desmontei ele agora. Vamos montar de novo. Então o que que a gente fez aqui ó. Para poder ver. Porque tem muita coisa diferente. Então tem coletor de admissão novo né. A flauta. A gente já viu que os injetores que eu vou botar. Deve ter injetor 170 librar hora né. Isso. Que ele é um pouco mais comprido do que essa flauta. Ele é um pouco maior. A gente vai ter que fazer a mudança. De ângulo deles né. Para jogar mais para cima. Sim. Então vai ter que botar um espaçador nessa flauta aqui. Isso. Que é diferente. Aqui os furos estavam feitos para 6mm. A gente vai ter que abrir para 8 né. Isso. A borboleta aqui. Até deixou eu falar. A borboleta que a gente acabou de testar na bancada ali. E ela com aquela ideia da mola ficou muito duro. E aí eu tive que voltar. Tirar a mola. Porque ela ficou pressionando as escovas. Então toda aquela teoria ali. Era bonita na teoria. Mas não funcionou. E a gente está voltando agora as molas. Voltou a mola para original. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um espaçador aqui. Tipo de borracha para isolar a vibração. E ver se isso resolve. Essa é uma alternativa. Se não ainda tem alternativa de botar uma outra borboleta aqui. Talvez tenha um resultado diferente. Mas eu acho que vai ter que ser o espaçador mesmo. Sim. E aí você vai mudar um pouquinho dessa distância aqui né. Sim. Aqui modificou toda a admissão né. Mas essa parte aqui. Sim. Aqui tem as blow off. A gente vai botar uma blow off eletrônica em uma normal. Sim. Ou duas eletrônicas até estou vendo. E aqui o intercooler fica bem na frente do tanque né. Fica em cima do tanque. Isso. Em cima do tanque. O tanque está aqui. É o tanque na verdade bem aqui assim ó. É isso aqui ó. Ele vai ficar bem nessa parte aqui. É. Ele fica em cima do tanque. E aqui a gente vai trocar essa peça aqui para botar um V-Band ainda. Para... Isso aqui estava escapando no lago. Sim. E... E agora fazer o... Botar o chicote né. Para fazer as medições tudo. Sim. Acertar ele. E essa parte do chicote aí. E claro a parte daqui de trás não vou mexer nada. Não. Então tá. Então agora é o seguinte ó. Agora eu vou viajar com a família. Vou fazer um crédito com a esposa. E vocês vão ficar trabalhando semana que vem. A gente vai ficar aí trabalhando. E aí vocês explicam aí o que está sendo feito. E o jet ski vai estar chegando amanhã. Não sei se eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Mas... A ideia é que semana que vem a gente consiga finalizar. Então todas essas alternaçõezinhas aqui. O chicote que vai ser... Já tinha começado. Bastante coisa né. Isso. Já está. Na verdade está pronto. Agora é só fazer o acabamento. E ver se ele ficou todo certo. Que a gente fez na bancada né. Sim. E aí depois vamos botar dentro do jet. E aí... Para o lago. Para o lago testar. Show de bola. Então tá. Bom trabalho aí. Boa semana. Valeu. Obrigado. Vocês vão ficar assistindo aí. Bom descanso. Valeu. Tchau. 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 Ele está indo. Está entrando? Está indo. Após segurei. Segurei. Um pouquinho sempre pega. É mas só que nós temos que tirar o filtro que alguém colocou aqui né. Qual o filtro? Filtro de óleo. Prazerra. Eu vouoltar né... Não vou nem contar quem foi que botou o filtro... Eu colocaram? É, eu colocaram Tinha que tirar foto, né? Tinha que ter o filtro É, né? Era pra tirar foto Esqueci que nós fizemos só um... Um Ling Ling Long Segura, segura aí Agora eu vou ter que jogar ele pra frente Isso! Pode baixar um pouco Aí, segura aí Meu Deus! Que que é isso aqui? Esse aqui? Esse é um fio Agora não tinha não Agora vai só descer que foi que um Aí Pera aí, segura aí Calçamos aonde aí? É, que lindo Isso vai pra baixar Pra baixar agora Calçamos aonde, bebê? Bota a mãozinha aqui embaixo Bota a mãozinha embaixo Bota a mãozinha embaixo O cárter pegou Na fibra de carbono E não desce, né? Aí o motor está encavalado aqui e aqui O motor está assim, né? É o Felipe É o Felipe com a picape ali na esquina Pode ir lá ver Bota a mãozinha Bota a mãozinha Fudeu a bicicleta, né? Bota a mãozinha Vamos pra casa Vamos embora Se fosse Ford Se fosse um Ford Não ia ter pra esse problema, né? Não ia ter esse problema Rapaz, estou ficando muito perto de você, Felipe Estou ficando muito tempo perto, Felipe Já estou achando que Ford Deu ruim Saiu o pistolinho junto, ó Saiu Chame o Luiz Que o Luiz vai gostar de rir um pouco Olha a cara do Jimmy, ó Ele teve um derrame agora Explica pro Jimmy o que aconteceu Jimmy, aconteceu o seguinte Eu vou te explicar, Jimmy, o que aconteceu Aconteceu que a fibra que foi feita embaixo Fibra de carbono Ficou maravilhoso, só que está calçando o cárter Você entendeu? Você entendeu, Jimmy? Sai que ele entendeu? Ele é um de Corvette velho, ele não entendeu nada Tá, daí estamos de a pé aqui, né? Quer que eu tentei botar uma luz e tirar uma foto aí? Não sei se a gente desse uma amarratada no carro Mas o carro que foi feito sob medida Sub medida pro serviço de mim Pega uma luz ali Pega uma luz ali e vamos Ficar a câmera e ver o que acontece aí Ele viajou pra descansar Não, não Descansar nada Só pra relatar aqui, o Anderson está de férias Eu nunca recebi tanta mensagem num dia Pedindo coisa Mas a vingança nunca é plena Mata alma e veneno Agora ele vai se vingar Tu não está de férias? Só pra eu saber, né? Só que eu acho que a notícia que você vai dar pra ele Você vai acabar com as férias dele Na verdade Ele só vai falar assim pra mim Te fode, conserta Bah, deu ruim Ah, não estou indo bem Tem que ir pra casa rapidinho Volta daqui um mês Deixa eu botar água Deixa eu ver Aqui também Aqui está meio de bafo Mais apertado que dedo, não Não Obrigado Passou? Entrou? Passou o bagulho Então agora eu vou precisar que você me lembre mais uma coisa Tá, essas arruelas aqui Uma de cada lugar Então vai subir mais dois centavos Vai subir mais um pouquinho e eu encaixo elas Na verdade, peraí É assim, peraí Na verdade, deixa eu botar os parafusos E aí você tem que pegar aquela medidinha, né? É o quê? Aquela medidinha daqui, ó Sim Ó, a gente se equivocou A gente se equivocou, tá? O certo era cortar aquela parte do episódio Se botarem Só para não parecer que a gente é tão burro Não estragou as férias Do O meu troço é tão... Uma hora foi Agora você dá um dezão para mim E aí eu faço segurar isso Aí, já deu Vamos me dar um aí? Peraí Esse aí, esse aqui A folga é nossa A folga é nossa A folga é nossa Estranho O furo do calço, ele é oblongo Para poder andar assim Tudo isso? Não, né? E essa borracha que a gente não consegue jogar para trás aqui Tem que ser no motor Não, aí ela não vai para trás Vamos... É... Vamos dar uma calçada com uma falanca E tentar afincar esse carinho O máximo para frente possível O máximo para frente possível Tá, andou Tá, segurei que eu quero Quer ver? Vamos fazer o melhor Ah, você estava tomando a luz Só, sabe? Deixa eu empurrar agora Não, não, já está mais do que deve Já está mais do que deve Esse aí é o correto Não vai usar do jeito nenhum Ah, daí já é outro problema Me dá, me dá, me dá Vai pegar a pernódica aqui Está certo E está lindo, olha Ah, eu vou ando Vamos fazer ralico, Jet Skir Não, se precisa, ajuda a minha vista, né? Eu vou ligar alguém Eu não entendo nada também aqui Vou ligar para alguém que conhece Mas nós estamos na minha rua também Cara, o importante é o que importa O que importante é... O importante é não entrar água, né? É, isso aí é um pouco complicado Eu também tive uma experiência de quase afundamento com meu Jet Skir Não é legal O teu também? Estourou o que? Ah, o teu estourou o anel lá atrás Não foi? Ah, não Não fala assim que está errado Estourou o anel lá atrás não é comigo Mas é o seguinte O Jet Skir tem um eixo com uma... Como é que ele chama? Um anel de carbono? É, mas é um anel de carbono É, um anel de carbono Um anel de carbono No eixo ali E aí... Só que tu não enxerga essa merda, né? Fica lá embaixo de tudo E eu troquei de tudo no Jet Skir Não sabia o que era o problema Aí eu queria saber eu trocar esse troço aí Quando a gente olhava por ele não dava nada de novo Voltei e acabou o problema Mas se chegou a entrar água até aqui O motor igualou aquela vez Delacificou na medição Foi meio estranho assim Cuidado o pézinho, tio Isso É isso É o que eu perdi aqui É o que eu perdi aqui 30,29 Perfeito? Perfeito Então é isso aí É o que agora... É o que agora... Jim, deixa eu mostrar isso Dentro Meu cameraman aqui É o seguinte, ó Tem que ter uma folga aqui Entre a flange e a borracha do Vira De 60 milímetros de polegada Milímetros de polegada não, né? 60.000 de polegada Que eu não sei como é que é essa porra em milímetros Mas enfim, aqui ó Ah, tu virou americano mesmo, hein? Eu sempre trabalhei com polegadas Os carros lá que eu li dava eram polegadas Ah, é? Você sempre foi americano Desculpa, Ford Americana colônia Aí, ó Pegava rural, curia, curia Batia no barranco Quase moria Eu tive duas rurales Era bem legal Fazia trilha Bom, então Estamos no lugar Agora temos que fazer as coisas que eles Conseguiram nos dar de presente Que é aqui, ó Tá vendo? Ele soltou, né? Te arregaça ali É, ele deu um te arregaço Aqui E tem mais alguma coisa Que eu vi que eles tinham... Ah não, eu já aprendi Tinha um garrado lá Tinha soltado Eu aprendi assim E aí, meu querido? Não, eu só vim aqui olhar Eu também Só trabalho aqui, mano Tudo bem? Como está? Só trabalho aqui, olha que legal Quantos cilindros tem esse motor aí mesmo? Dois? Esse motor é um motor de quatro cilindros Ah, D4? D4? D4 cilindros? Tá feio o negócio aqui Falando de anel, D4 É o motor do Corolla É o motor do Corolla Não, não, não HB20 Não é do Audi? Esse é do HB20 HB20 Ó, mas é impressionante, né? O que é? Não, esse troço ligado eu acho legal Parece o rotativo Cara, na água ligado é muito legal Puta merda, tu ouve de longe ainda De longe esse trem Ah, eu falei pro Anderson Essa é a primeira vez que eu gostei de escutar um quatro cilindros Isso que na água é muito legal Ah, não, mas eu vou forcionizar Tem uns outros quatro cilindros legais Qual? Ah, qual? Tem uns abelheiros legais Ah não, quatro cilindros que giram Ó, vai dizer que da moto não é legal Quatro cilindros Não, da D1, a tua, né? É legal a motinha, né? É quatro cilindros, tá vendo? É quatro cilindros Tá, então a Fli também é legal Tá vendo? Quatro cilindros é legal Tem vários quatro cilindros legais Tem uns Honda que giram mais de 10 pau que são trem Tem uns Honda também Como é que a gente só conhece Ford? Não, tá Ah, é esse, a gente não dá muito certo, né? Não, não É só um pouquinho Ele não dá, né? Falando que Honda legal, eu vou até me retirar Ah, pá Não, cara Cara, o coração dele é preto É negro Gente Não tem, não Para, mano Para Me ligaram, eu já venho Cara, coração gelado Coração gelado Coração gelado Ah, pai Coração gelos Vamos lá. Então, agora cheguei aqui, depois das minhas férias, vamos assistir já o vídeo que vocês gravaram esses últimos dias, inclusive as brincadeirinhas deles. É para dar a palha como estava o trabalho aí. É isso aí. Vocês com certeza viram aí já o andamento que deu no projeto, mas por um lado é legal chegar e ver que um monte de coisa andou, né? Pois é. Ver que tudo funcionou, mesmo o susto de vocês do casco lá que não ia bater? Cara, foi, a gente tomou um susto, porque a gente achou que não ia encaixar e era na verdade o posicionamento dos calços. Ah, estava errado? Ele veio diferente o calço, o de cá estava, o dianteiro estava na traseira, a gente inverteu, aí ele encaixou. Mas na hora foi... Um pânico. Foi um susto. Gente, ferrou. Mas deu certo. Tudo dando certo até aqui. Então é o seguinte, tem algumas coisas que eu queria mostrar. Então agora a gente já está com o motor no lugar, né? Os FT Injector 240 lb-h, que inclusive esse aqui eu já tenho desde antes do lançamento, a gente estava testando aqui já. A flauta agora, a gente botou a flauta da Riva aqui, porque a admissão toda mudou, né? Eu já mostrei fora. A gente está aguardando aqui umas conexões para ligar o dosador e a linha de combustível, né? Teve que soldar mesmo aqui na pressurização para vir para o supercharger, né? Tem filtro de óleo já. Não botamos óleo ainda, né? Não, a gente não botou óleo ainda, que estamos acabando agora a parte de chicote, fazendo a revisão toda do chicote dele. Para já colocar óleo e aí chegar no... Então, como eu estava mostrando, esse aqui está o chicote. Basicamente, ainda tem coisa que falta finalizar, falta ligar, mas já está bem mais simplificado, digamos assim. É, o original, o original dele, né, Anderson? A gente tirou o máximo que deu de coisas que não estava utilizando mais, então ele ficou só isso aqui. Para lá, né? Para frente. Para frente. E aí o resto para trás, a gente vai recolocar ali. Isso, vai posicionar agora aí centrais, né? Para difusíveis todas aqui atrás. E aí fazer a parte de acabamento, para já encaixar o chicote da FT e aí acabar as montagens dele. E uma das coisas que eu mais estava curioso para ver, e eu acho que alguns de vocês também estão curiosos, era exatamente as modificações no casco, né? Porque que nem eu já tinha explicado nos outros episódios, a quantidade de água que entra para dentro do hidrojato ali é o fundamental para mostrar, para poder... é o fundamental para dizer quanto que ele vai conseguir dar de potência, né? E aqui, vou mostrar por dentro, dá para ver ali, no fundo tem uma placa de fibra de carbono que foi colocada, mas basicamente ela aumenta assim a espessura do casco ali para poder abrir ele por baixo e poder, digamos assim, fazer uma entrada mais longe assim de dentro. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, quem fez essa modificação para mim foi o Brian, né? O BK, e ele é um cara que prepara os jet skis mais rápidos do mundo, ó. Ele me pediu para não mostrar em detalhe embaixo do casco, porque isso tem muito de segredo de cada preparador e outro, né? E, obviamente, por mais que eu compartilhe com vocês aqui muito das coisas, eu vou... Dos seus segredos? Dos segredos, né? Esse é um dos segredos que não é, de certa maneira, meu, é um segredo de alguns dos times, né? Que cada um faz um pouco diferente dessa forma, então, em respeito, eu não vou mostrar o segredo dos outros times, assim, esses times aí que estão contribuindo, inclusive, muito para o desenvolvimento. Vamos ver, eu estou muito curioso para ver quanto você vai representar a pressão de água no hidrojato e como é que isso aí vai funcionar, né? Vai dar uma diferença boa, pelo jeito. Mas agora, bom, tem outra coisa que eu queria mostrar, ó, essa é a borboleta original, né? Vocês viram que eu falei, então, antes que as escovas dela estão pulando, né? E aí a gente tem uma outra borboleta, que é uma 68mm, que ela vem original na Porsche, ó, Que é basicamente a mesma furação, ó, até tem uma flangezinha aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, é a mesma furação da do Jetski, ó. A única diferença com a da Porsche é 6mm o parafuso e essa aqui é 8mm o parafuso, só que a admissão já estava feita para 6mm. Então eu vou acabar botando essa da Porsche aqui, ó, porque ela também tem um diâmetro um pouco maior, essa aqui, vocês estão vendo? É só 60mm, eu sei que é 68mm, isso aí ajuda um pouco já nesse nível de potência, né? Se fosse menos pressão não faria diferença, só que a jogada é a seguinte, ó, olha essa peça aqui que a gente achou, ó, Que ela é uma borracha, basicamente eu comprei da AMS, na verdade é a T1 Development, T1 Race Development, que são os caras que fazem isso aqui. Isso aqui eles fazem para Nissan GT-R, o R35, porque eles tem o mesmo problema de vibração da borboleta e ela, vamos dizer assim, o motor perde força. Então, olha que coincidência, ó, dá perfeita furação nela, ó, vai dar para botar ela aqui e aí com essa borracha aqui, tem basicamente uma peça de alumínio que evita que ela expulse a borracha para fora, ó, e fica uma junta de borracha aqui, ó. E essa junta de borracha, supostamente ela evita essa, ou ela reduz, ela é um dumper de vibração para a borboleta eletrônica, a gente vai estar botando ela aí para, tomara que resolva o problema de fechar a borboleta. Se não resolver dessa forma, a gente vai resolver de outra aqui, botando 19, 24 volts aí na ela, e está pronto. Mas beleza, agora aqui o caixa de relé fusível que vai mais para frente aqui para não ficar tão difícil de acessar, né? Que vai ficar por aí, né? Vai ficar aqui agora, a gente vai fazer um painel dela para botar aqui e ficar mais com acesso, né? Para poder ter um acesso mais simplificado. Show! Aqui também, várias mudanças assim, ó, por exemplo aqui a wastegate não estava encaixando direito, né? Aí fez um cortezinho e soldou de novo, né? Reposicionou ela, trocamos toda a parte de mangueiras dele também, né? Para não ter problema de afundar. Essa mangueira que tinha arrebentada outra vez. Essa que tinha arrebentado e a gente trocou todas. Na verdade, modificou todo o sistema de arrefecimento dele. Aqui também, nessa espaçadora que antes estava com cola, agora a gente botou duas juntas, né? Porque estava bloqueando os furos de água para cá. As passagens de água e botou copper spray aqui nessa junta para não ter mais essa... Essa junta. Essa junta não dá vazamento e ela vai vedar para não passar água para lugar nenhum ali. Mas ficou... Show! Perfeitinho. Então tá, botando o two-step ligado agora aqui também. Tudo ligadinho. E o intercooler, né? Ah, é o intercooler, ó. Fez uma grande mudança também. Aqui já está com suporte em um lugar, ó. Olha só, o furo aqui mesmo, né? Ali é um lugar que tem... Isso, ele já vem... Na verdade, é onde ia o... O porta-treco, tinha um porta-treco aqui na frente. Já tinha esses furos? Já tinha os furos. Ah, tá. A gente só botou as flanges para parafuso. E aqui agora ficou o intercooler na frente, ó. Então ele até sai lá do meio... Quantas vezes a gente ficou no meio do lago tentando arrumar esse... Agora está aqui na frente. Show! E dizer uma coisa, ó. Fiz um agradecimento especial aí. Esses caras são de fé mesmo, assim, ó. Tem uns produtos de jet ski, toda essa parte do intercooler, vários produtos aí muito bons. E muito bom de lidar os caras. Dez mesmo. Tá? Agora é o seguinte, ó. Meu Deus, a correria danada aqui. Achei que eu ia estar batendo arranque já nesse jet uns dois, três dias atrás. Só que monta uma coisinha, monta outra, monta outra. Nem filmei por dois dias quase inteiro aqui. E agora está praticamente no final, assim, já está o chicote todo no lugar. Já está uma fixação mais bonitinha e tal, os injetores. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a ECU, vou começar a configurar, porque a gente fez bastante mudança. A gente está botando um segundo EGT4 para ler as temperaturas aqui de admissão com termopar, para ler mais rápido. Já está a borboleta nova, tem que configurar a borboleta nova. A recolocação do chicote, tem que conferir se está tudo certinho. E vamos ver se a gente bate arranque nele daqui a pouquinho. Aqui a gente já está com o painel novo, só que esse aqui é um de 550, eu tenho a 600, então estou esperando chegar ao certinho. Mas está quase batendo arranque. Várias coisas aqui que a gente está arrumando de detalhezinho. Uma delas é a fixação da placa dos relés ali. Como é que chama isso aqui? Um rebite de... Para poder rosquear as coisas no lugar certo. A gente estava meio soltando, meio caindo. E uma coisa que o Denis achou agora, quando a gente trocou. Até aqui embaixo eu troquei a placa. Essa aqui é a placa que anda ali embaixo. A última vez eu tinha colocado essa. E ela já tinha um corte aqui. Mas agora eu tenho uma outra ali mais cortada e mais cortada em cima também. É uma coisa que eles fazem para o jet andar um pouquinho mais... Eu acho que um pouco mais dentro da água e um pouco mais empinado. Mas uma coisa que ele achou, os parafusos que a gente estava usando antes, eles batiam no fundo mas não davam torque. Então isso aqui estava literalmente solto assim. Tem água aqui. Sim. Que estava entrando. Fica solto assim. Então as vezes são uns detalhezinhos daqui a pouco desses que não fazem a estabilidade. E agora aqui atrás, trocamos então. Além de ter feito todo o casco, trocou essa placa aqui. E eu estou esperando chegar um nozzle atrás assim, que é a saída do hidrojato ali. Que eles também, que o Brian fez um diferente ali que vai mandar. Então agora que eu estou fazendo, a última vez que eu andei não estava com a última versão de software. Vou botar agora a última atualização que a gente tem. Justamente para controlar a blow-off eletrônica. Até nem sei se eu já expliquei da blow-off eletrônica, tanta coisa ao mesmo tempo. Mas basicamente eu consigo fazer ela... Eu já expliquei sim. Eu consigo fazer abrir a blow-off e vazar o ar da turbina antes de eu tirar a borboleta, assim, de eu fechar a borboleta. Com isso eu consigo aliviar o sistema e não dar o contra na turbina, sabe? Que é o surge aquele. Então isso aí vai dar uma baita diferença. Então agora que eu vou atualizar a injeção, vou começar a configurar as coisas. Estamos quase já funcionando. A gente não filmou aqui porque estava no almoço, mas não ligou a pós-chave da ignição. Tivemos que abrir o chicote ali e achar um diodo que estava faltando. Agora já está ligando a ignição, já está ligando tudo. Calibrei a borboleta nova, que é uma borboleta Bosch, diferente do que aquela que tinha. E estou começando a olhar todos os sensores agora. A pressão de... vamos ver... O map do turbo está funcionando, pressão de túnel está funcionando, temperatura do motor está funcionando, pressão de óleo está lendo estranho. Desconecta ele aqui para mim. Vamos ver se o 2-step funcionou aqui. Funcionou o 2-step aqui. Desconectei. Desconectou? Isso. Está errado, então conecta de novo. Desconecta. Ele está ligado em alguma coisa estranha. Está desconectado. Deixa desconectado. Você quer que os dois estejam próximos um do outro, esse e esse. Vou desligar agora. Espera aí que eu tenho que ligar de novo. Os dois estão ligados muito próximos. Espera aí. Tem dois desligados. O sensor de pressão de entrada... Conecta... Agora conectei os dois ao contrário do que estava. O de pressão de turbo e o... Isso. Eles são um do lado do outro, muito próximo. Agora conectar o outro. Espera aí. Acho que era isso. Não conectou ainda, mas o de óleo funcionou. Tem que ter esse outro aqui, ele é mais... Ele é chatinho. Estava invertido então, pressão de óleo com um mapa externo. Agora conectou. Agora está certinho. Deu certo? Sim. Aí as borboletas estão funcionando. A borboleta está bonitinha ali. O nível do tanque não está funcionando. Quer dizer, está marcando errado aqui. Está zerado agora, né? Sim, a gente tirou todo o combustível, né? Não, tem combustível. Tem combustível? Tem combustível. Ah, tem combustível? Tem, tem meio tanque. Foi para lá com combustível? Ah, ele falou que não precisava tirar mesmo. É, na verdade você ligou um dia antes e ele falou que não ia tirar. Tá, então tem combustível. Tá, aqui está marcando 73%. RPM de turbina não tem como ver, pressão de combustível está certa. Deixa eu ver, na verdade, a bomba. Eu vou pressurizar a bomba aqui então para ver, tá? Deixa eu botar a bomba para ver se é vazio. Aqui o pressure. Ele empurrou os injetores para baixo. Já tinha que sentir vibrar aqui. Pressão de combustível. Não. Ah, o túnel pressure está invertido com pressão de combustível. O túnel e a pressão de combustível estão invertidos. Aqueles dois que nós invertemos agora. Então esse daqui é para cá. Então esse aqui é para cá. Ah, é. E esse... Tem que botar etiquetinha isso aí, né? É, eu vou fazer o que eu fiz na coisa aqui depois. Por isso que eu falei. Tem que fazer etiquetinha? Tem que fazer, né? É, tá certo. Não está vazando aí nada? Nada, nada. Mas a bicha está para gelar uma cerveja ainda. Tá. Agora eu vou testar os injetores ali. Injetor um. Show. Dois. Pera aí, vai. Aqui. Tá certo. Estou te testando. É dois agora? E o quatro? Foi. Isso é uma coisa boa. Sempre quando vai testar o cara, tu testa o erro errado. E vê se ele está prestando atenção. Tá. Agora vamos ver se as blow-off vão ativar aqui. Não dá para escutar, né? Essa aqui está vibrando. Tá? Olha a outra também. Está vibrando. Tá. Eu vou calibrar o wastegate eletrônica para ver. Eu acho que agora a gente pode ver se vai dar pressão de óleo. Eu posso bater arranque sem... Vou até pensar. Vou bater arranque aqui. Vou bater sem bomba de combustível, só para... A gente já pressurizou tudo. Eu só vou botar um limitador de giro mais baixo porque eu acho que... Essa borboleta eu não sei a posição dela, Sam. E eu vou baixar a posição de lenta já. Vou bater sem arranque só para ver a pressão de óleo primeiro. Vou botar óleo. Sim. Tá. Temos pressão de óleo. Não, Sam, man. Vou fazer as pessoas faz o infarto, tá? Não, não. Tá, agora dá para ligar a bomba e dá para dar uma ligadinha de 10 segundos só para a gente... O infarto estava restriciando o trabalho. É. Eu falei em inglês. Tá, primeira partida depois das... Ah, tipo, está assomando agora. Falta borboleta. Falta borboleta. Falta borboleta. Falta borboleta. Não vai mais. Eu vou pegar o modo sinoscópio aqui. Segura o arranque para mim aí um pouquinho. Você? Tá, tá, funcionou? Saiu óleo daí? Funcionou? Funcionou? Tá, agora vamos testar, vamos acabar o resto, agora eu vou configurar aqui Funcionou então, vamos fazer os acabamentos e aí a gente dá uma funcionada melhor para garantir que está tudo certo Agora vamos testar o smoke, vamos fazer o negócio do smoke A gente aprendeu já, ainda mais quando tem turbina, pressurização em tanto lugar A gente coloca aquela máquina de fumaça, feita no Brasil da Raven, um monte de gente pergunta essa maquininha Eu nem sei se tem, eu não vi nos Estados Unidos, mas deve ter né? Nos Estados Unidos não Será que não tem? Eu procurei e não achei É, eu acho que não tem, acho que só no Brasil isso aí E aí ela pressuriza, digamos, minimamente, mas ela vai testar sem sair fumaça Olha, ali tá, aqui ó, na blow-off Aqui ó, nesse aqui ó, tá É aqui ó, esse engate rápido ali ó Engate rápido aqui também ó Tá saindo pela outra blow-off também ó Esses engates rápido tudo ruim ó Olha aqui ó, aí ele sai aqui ó Assim Pega esses aqui ó, tira esse aqui também Tá vendo aqui ó? Hum, é mesmo Aí não tem vedação né Não tem, devia ter um o-ring, não tem Não grande, aqui não Não? Aqui não Tem certeza? Tem É ele mesmo fazendo Tá, agora tudo meio organizado ó, botamos EGT aqui Agora tá com dois EGT4 Pra gravar as temperaturas de ar E botamos uns sensores ali mais rápidos que os termopar pra ler a temperatura Porque realmente fica dois segundos acelerando e as temperaturas normais nem mexem né? Mas eu quero fazer uma coisinha aqui ó Eu passei a Nano pra cá agora ó Só que aqui tá com a Nano antiga né? Então vou fazer a atualização Muita gente às vezes nem sabe né? Mas é tão fácil de trocar que... Não, deixa assim ó Aqui ó, Nano Pro mesmo conector ó Vou colocar aqui Tirar o negócio ó Olha que bacana E aí ó, agora fica a tela aqui ó E ela já funciona direto assim, não precisa nem configurar nada Porque ela já tá... ela segue a configuração do mapa tudo Via cam Aquecendo tudo E eu vou fazer agora um... O pessoal da Replace Parts lá vai fazer pra mim um suportinho Vai ficar com ela aqui assim ó Um ângulo bem legal mais ou menos aqui assim ó Agora nós vamos então... Vamos botar na água e vamos funcionar ele de verdade pra... Pra ver se tá tudo certinho aí Vamos deixar pra tirar esse aí depois Tá, esse plástico aqui é grosso demais Olha aqui ó É um plástico... sei lá, tipo uma película aqui forte É, pra proteger pra não ter... Pra não arranhar né Tá Então... Tira o carregador Carregadinha a bateria Vamos empurrar o jet pra água agora Tem combustível, tem tudo Tá Quero ver se subir depois Subir ali Aham Deixa bem retinho pra cá assim Tá, agora ligamos a água aqui, a gente tava procurando o adaptador Como o jet depende da água do lago né, ele depende de estar... Pra estar circulando a gente tem que botar a mangueira por fora ó Pode abrir Agora é a hora que a gente vê se não vaza nada aqui, em algum lugar errado ó Daqui a pouco vai sair aqui Ah é A gente molhou Aqui desse lado é o intercooler? Isso Então aqui sai água do intercooler Aqui não vazou nada né? Não Tá Então tá, agora na verdade o motor refrigerado dá pra ligar e acertar ele na... bonitinho assim consequence Talmud Um lemental Tive que parar para o pessoal acelerar, mas estamos aqui atrás do dinamômetro, quando acelera ali o barulho sai grande Mas funcionou direitinho, agora a lenta conseguiu acertar, a borboleta é bem diferente da posição de lenta do que a da outra Tive que fechar mais a borboleta, mas está bonito, agora vamos olhar o logger aqui e dar umas aceleradinhas para ver A borboleta está muito aberta, tem que acertar a posição de borboleta, tem que ser muito sensível a posição de borboleta na partida, impressionante Aconteceu alguma coisa aqui, escutou? Cara, vazou alguma coisa aqui, escutei vazar alguma coisa aqui Alguma coisa aconteceu, deu um barulho, apareceu na turbina aqui até Não, foi aqui na frente Quebrou, quebrou o supercharger Mas não era isso que tinha acontecido antes? Quebrou o pino dele, o rolamento Não, mas é diferente, eu botei o dedo ali assim e está sem a porca ali Você aponta? Não, está quebrado assim Vamos falar para o Felipe ou não? Sapinho, estava assistindo isso aí, será que eu vou te contar antes do episódio ou vou te deixar ver o episódio? O Wallace aí que... Puta merda, vamos ter que descobrir o que aconteceu agora Descobri agora mesmo, porque eu vou desmontar os troços, vai ser agora Tira, levanta um pouco, levanta para mim ali Não, era exatamente assim que eu queria que isso acontecesse agora Estamos preparando o jet aqui, eu queria levar ele para a Alga e testar Mas acabou de quebrar parado, acelerando parado, deu uma giradinha de nada aqui, ó Giradinha de 5.800 RPM e estragou o negócio E eu não sei o que aconteceu Bom, nem tudo é fácil, vocês sabem que acompanham aí as histórias de sagas aí Inclusive a do C8 está voltando, viu? Só não palha Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? A gente agora se dispôs a fazer todos esses upgrades e levar esse jet para correr Nidrodrax Nós estamos correndo sem tempo já Porque tem duas semanas para o evento E era para estar tudo pronto, agora vamos ter que desmontar isso aqui para descobrir o que aconteceu Espero que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse episódio aqui Porque esse episódio já ficou longo de missão A intenção era levar para o lago já e dar uma testada para ver Estou muito curioso para ver tudo isso aqui, mas vai ter que ficar para o próximo Ou eu vou fazer o seguinte, se nós arrumar rápido eu solto no Instagram para vocês verem o resultado na água Se não arrumar rápido vai ter mais um episódio de saga aí Então vou aguardar para os próximos capítulos aí as cenas do que está acontecendo aqui Espero que tenham curtido mesmo que não deu tudo certo E aguardem as cenas do próximo capítulo aí, né Denis? É Tá bom pessoal, valeu aí Obrigado Tchau Tchau